As colheitadeiras de algodão, ela tem um piloto automático que não é por GPS, é por um sensor que fica lá na unidade número 4, que é um sensor que é mais ou menos assim, né? Que é onde as plantas vão passando e isso que faz dirigir a máquina, o piloto é isso aí. E o pessoal não usa nem isso aí também. O pessoal vai lá e colhe na mão, no braço. Muitas vezes porque o sensor não está funcionando ou muitas vezes também porque não sabe usar as funções, né? Não sabe usar esse piloto automático. Você usar piloto automático pelo GPS e você tem uma linha perfeitamente reta, mas o plantio tem um pouco de variação, um pouco de curva, você não vai conseguir colher com qualidade, você vai ter problemas. Então é mais interessante usar o sensor da linha ao invés do GPS. Mas a questão desse monitor ou aquele, você pode trocar, tá?